Bom, minha gente, nesse último bloco do Sinoticias de hoje eu recebo o deputado estadual Luiz Durão do PDT, acabou de tomar posse na última terça-feira, na volta do recesso parlamentar, assumindo como deputado, representando aqui a nossa região. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. Bom, já chegou trabalhando, inclusive, como membro, sendo escolhido como membro da Comissão de Constituição e Justiça, né? Graças a Deus eu me senti, assim, muito prestigiado, porque na votação eu recebi todos os votos dos deputados. Na unanimidade. É, na unanimidade. Isso aí me deixou, assim, muito satisfeito, por saber que os colegas confiam, né, e me apoiam nessa hora da escolha para ocupar o cargo membro efetivo da Comissão de Justiça. Deputado, o senhor nas redes sociais, na sua página na internet, falou de toda a sua trajetória, né, mais de 30 anos, quase 40 anos aí de vida pública, dá alegria em poder voltar, né, atuar como deputado, porque tanta satisfação e tanto amor, assim, pela política. Como é que se explica isso? Olha, a gente, se quiser fazer alguma coisa pelo próximo, tem que estar na política. Se você precisa da saúde, é através da política. Educação depende da política. Tudo depende da política. E na política eu achei uma forma de ajudar as pessoas, ajudar os municípios, né, dar condições ao nosso povo. Entendi. Então, sempre me dediquei à política. Agora, como é que o senhor pretende, nessa sua volta, é o segundo mandato como deputado estadual, né? Como estadual, o segundo mandato. Segundo mandato. Como é que o senhor pretende trabalhar? Inclusive, tem lá a sua colega, a deputada Eliana da Dauta, que de Linhares também, representando a região. Como é que vocês dois pretendem trabalhar? O senhor tem um bom relacionamento com a deputada Eliana? Olha, eu tenho um bom relacionamento. E nós que somos de Linhares, nós temos que estar juntos em uma luta pelo município, né? E todo o norte do estado. Então, a Eliana, inclusive, ela também faz parte da Comissão de Justiça. E juntos nós vamos tentar fazer o melhor para o norte do estado. Bom, a gente passa por um momento difícil na nossa economia, né? Aqui em Linhares, por exemplo, nesta terça-feira, a Câmara acabou de provar o orçamento para 2016. O prefeito, inclusive, argumentando algumas dificuldades. O estado, também, o governador, chamando para uma economia nos gastos, sobretudo nesse ano, que é um ano de transição política. Como é que o senhor pretende fazer aí para ajudar o nosso município, tentando trazer alguns investimentos para cá também? Olha, nós sabemos que a dificuldade é muito grande. Mas eu tive, como, por exemplo, ontem à noite, participar de uma reunião no Palácio, onde o governo está querendo fazer licitações, né? Bem aberta à comunidade, à sociedade, com bastante transparência. Porque isso aí vai trazendo dividendos para o governo do estado. Porque muitas coisas que são feitas atrás das paredes, as coisas que muitas vezes você pode fazer com um milhão, você acaba gastando dois, três. Entendi. Então, a forma, muitas vezes, de você economizar, é fazer as licitações bem feitas, tentando ter o menor preço e melhor qualidade nessas compras. Entendi. Então, o governo não está partindo para isso. E, automaticamente, se nós precisamos, vamos dizer, de dez funcionários num setor, para que ter 20? Acaba atrapalhando em vez de ajudar. Então, o governo está enxugando, botando o governo do estado para funcionar naquilo com o pessoal que realmente ele precisa, tirando o excesso. Entendi. Para poder aplicar em outros setores. Deputado, a gente tem alguns problemas estruturais aqui na região, na estrada AES 358, que liga Linhares a Pontal, problemas de acostamento, em função até daquelas chuvas de 2003, né? Que ela agotou da região. Algumas outras estradas por aqui também. O senhor pretende tentar, junto ao governo do estado, consertar esses estragos causados pelas chuvas, hein? Olha, eu já me reuni com o Paulo Roberto, chefe da Casa Civil, secretário da Casa Civil. Já falei da estrada do Pontal do Ipiranga, que com a enchente, ela está bastante danificada, e o pior, já está entrando na pista de enrolamento. E isso pode trazer consequências sérias de acidente e até de mortes, né? Então, o governador viajou ontem, depois do carnaval, ele está chegando, e eu já vou tirar as fotos dessa estrada, para que a gente possa, o mais rápido possível, recuperar essa rodovia que vai para o Pontal do Ipiranga. Bom, deputado, agora falando de política, né? Política partidária. O senhor, no ano passado, esteve aqui conosco, mencionou o desejo de voltar a concorrer à Prefeitura de Linhares. A gente já teve aí também o próprio ex-deputado, e agora ex-deputado, deputado licenciado, e secretário Guirinho Zanon, também demonstrando interesse, doutor Cardia, o presidente da Câmara, o próprio vereador Miltinho Colega, e o prefeito Nozinho Corrêa, que deve apresentar em breve também o seu possível candidato. Essa sua ida para a Assembleia, de certa forma, elimina esse seu desejo, ou o senhor continua firme nessa proposta? Não, pelo contrário, aumenta o meu desejo, né? Porque a minha intenção, que hoje eu sou pré-candidato à Prefeitura, né? A prefeito, e eu posso dizer que eu sou candidato o dia que fizer a convenção. Então, eu sou um pré-candidato, mas a minha intenção é de realmente disputar a convenção para que a gente realmente possa seguir e trabalhar um pouco mais. Então, esse desejo continua de pé? Continua de pé, pelo contrário, aumentou mais agora. Tá certo. Deputado, a gente está aqui no município de Linhares, a gente está vivendo o problema do abastecimento de água, né? Já vem desde o início, final da semana passada, os moradores reclamando da qualidade da água que tem chegado às residências. Nós temos também problemas com relação à saúde, segurança também. Inclusive, o senhor chegou até a receber uma comenda, né, do Sindicato dos Delegados recentemente, pela contribuição na carreira dos delegados. O senhor acha que a segurança, o que nós podemos fazer para melhorar, trazer mais segurança aos munícipes aqui do nosso município? Olha, a segurança, a gente não podemos nem culpar os policiais. Nós temos aqui em Linhares, pelo menos o último contato que eu tive com o comandante, que nós temos 294 policiais em Linhares. Tirando aqueles que muitas vezes adoece, né, não tem como trabalhar, e divide isso por três, porque o que trabalha hoje vai pegar daqui três dias para trabalhar. Então, para atender Linhares, atender Bananal e atender Soretama. Então, por mais que esses policiais trabalham, desenvolvam um bom trabalho, fica ainda muito difícil de dar uma segurança à altura que o nosso povo merece. Eu, quando era prefeito, eu tinha apenas 50 guardas municipais, mas todos eles eram com arma, tinha arma. Guarda armada. É o sonho deles, inclusive, né, dos que estão aí. Guarda armada, para poder dar uma segurança. Hoje nós temos 260 guardas municipais. O que que eles carregam? Um cacetete. E eu até brinco com eles, joga esse cacetete fora que atrapalha você correr. Porque qualquer marginal que eles se aproximarem, o cara tem uma 380 na setora. O senhor acha que a guarda poderia dar um reforço, ajudar no trabalho da Polícia Militar e civil? Mas você calcula 260 guardas fazendo a segurança do nosso povo. Mas é claro que isso requer treinamento, qualificação, né? Lógico. Para ninguém vai chegar, botar uma 380 em um guarda, sem ele, sem capacitar. Claro. Então, nós precisamos capacitar essa guarda e realmente armar essa guarda. E botar para fazer uma segurança, dar uma segurança ao povo. Aí diz assim, mas a segurança é do Estado. Que nada. Se o Estado não está tendo condições de dar segurança, se nós já temos esses guardas recebendo da Prefeitura, nós temos que usar o que nós temos, mas o povo tem que ter segurança. Nós não podemos deixar o povo dessa forma que se encontra. Hoje, o filho da gente sai para uma festa ou sai à noite, a gente fica preocupado. Só vai dormir quando ele chegar, porque ninguém sabe nem se ele volta. Pois é. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, deputado, eu gostaria de saber o seguinte. O senhor já falou do seu desejo de voltar à Prefeitura de Linhares, né? Claro, quando chegar o momento certo das convenções. Claro, muita gente se pergunta, a gente já falou disso em uma entrevista anterior, como é que está a saúde do deputado Luiz Durão? Está bem de saúde? Está firme e forte? Aguenta quatro anos de mandato, quem sabe? Olha, a minha saúde é como eu falei da vez passada. Eu estou com a mesma saúde da época que eu tinha 20 anos. Graças a Deus, passei com uma dificuldade muito grande, de uma infecção que eu peguei, mas graças a Deus, hoje eu estou recuperado plenamente. O senhor já foi prefeito e sabe que o trabalho de um prefeito, de um gestor público não é brincadeira, é muita responsabilidade, muito trabalho, né? Mas nós, por exemplo, eu que já fui prefeito dois mandatos, então eu já sei como atuar, como distribuir para o secretário dos poderes, as tarefas, né? Porque se a pessoa quiser também concentrar tudo em cima dele, ele jamais vai fazer uma boa administração. porque, para que que tem um secretário, né? Então nós temos que distribuir as tarefas e tomar conta, né? Não pode também distribuir e largar para lá. Cobrar de cada um a responsabilidade. Tem que cobrar a responsabilidade de cada um. Tá, jóia. Olha, quero agradecer muito aqui a presença do deputado estadual Luiz Durão. Obrigado pela visita e pela vinda mais uma vez aqui, viu, deputado? Eu agradeço, né? Quero deixar o meu abraço a todo o povo de Linhares, a todos aqueles que nos assistem, né? E dizer que eu estou lá como deputado e as comunidades, os municípios que realmente precisar de ajuda, eu estou pronto para encaminhar e lutar por melhores dias para todos. Perfeito. Bom, minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode deixar a sua sugestão de reportagem de assunto aqui para o nosso Tarejornal. Envie sua sugestão para o e-mail que aparece aí no vídeo. www.pautalinhares.com Essa entrevista com o deputado Luiz Durão. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com.br tvsinlinhares ou direto no nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri